Fala, Nação Tricolor! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu ainda estou aqui no estúdio, onde transmitimos a narração da eliminação. Obrigada pela audiência de todos vocês. Vamos falar de todos os detalhes pós-eliminação. Existe chance do Fernando Diniz cair ou não. Vamos falar da entrevista do Fernando Diniz. Ele pediu desculpa à torcida pela eliminação e falou que não tem medo de não ter paz agora no São Paulo. Vamos falar da repercussão lá na Argentina, do jornal Olé, sobre o River Plate, etc. Da eliminação de São Paulo, como que isso está repercutindo lá. Vamos falar dos números do São Paulo nessa década. São Paulo está batendo recordes. Pela primeira vez na história, passa uma década inteira sem conquistar nenhum título. E vamos falar também do Leipo, que acaba o mandato dele, agora em dezembro, sem nenhum título. Vamos falar do Zé Roberto, grande nome da noite, que há 48 horas atrás nem imaginava jogar. E vamos falar um pouquinho do jogo. Antes de tudo isso, já vou pedir para você deixar um like aqui embaixo, se inscrever nesse canal, porque, olha, a gente aguenta tudo isso junto. Eu mereço o seu like, mereço a sua inscrição. E no Campeonato Brasileiro estaremos juntos aqui. No próximo vídeo, eu prometo contar várias coisas que você nem imagina sobre São Paulo. Além disso tudo, se você quiser assistir todos os jogos, o Campeonato Pog estão acontecendo, o Brasileiro, e um monte de outras coisas, tipo filmes, séries, já que você não quer mais saber de futebol, Network BG, R$19,90, mensalidade. Roda a vinheta. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tô mais preocupada em ter o foco de conseguir trabalhar com os jogadores Porque a derrota, ela já aconteceu A gente já foi eliminado Agora eu tenho que pensar daqui pra frente Ver o que você acha sobre isso Fernando Diniz não tem chances de cair no São Paulo Certo? O planejamento da diretoria de futebol de São Paulo É ir com o Fernando Diniz até o final do Brasileirão e da Copa Libertadores da América Ou seja, até o final da temporada que vai até fevereiro A gente vai ter jogo 26 de dezembro, 2 de janeiro Vai ser uma loucura esse calendário E o Fernando Diniz está nos planos Comenta aí embaixo sua opinião sobre isso também O Fernando Diniz falou o seguinte Torcedor merece muito mais do que a gente demonstrou hoje em campo E também contra o Bragantino Temos que saber aceitar e suportar aquilo que vem E responder de maneira positiva dentro de campo daqui por diante Não tem outra coisa a ser feita neste momento Ele também falou Não dá pra prever como será a minha relação com a torcida daqui por diante Porque o repórter perguntou E aí, você acha que a torcida vai pegar no seu pé? O que você acha que vai acontecer agora? Falou, ó, não dá pra prever O que a gente tem que fazer é reagir O torcedor tem direito de ficar insatisfeito e cobrar a gente E nós temos que suportar isso e trabalhar E não estou preocupado em não ter paz no São Paulo Quero manter o meu foco e continuar trabalhando Nós não deveríamos ter perdido em casa Mas nós não conseguimos voltar Como estávamos jogando antes da paralisação E ele finalizou falando que não iria atirar pedras No elenco em seus próprios jogadores Essa parte final eu achei interessante Que não tem que... Ah, a culpa foi de fulano, de fulano Eu não gosto de técnico que faz isso De restante, Fernando Diniz Coloco muito em você a responsabilidade dessa eliminação Desde o jogo do Bragantino A gente está vendo algumas falhas na defesa Você tirou o Arboleda lá No jogo contra o Red Bull Bragantino Falou que foi um erro coletivo Quando você consegue Dar uma eliminadinha nesse erro Você me tira o Bruno Alves E aí ele começa assim uma... Quem viu o meu último vídeo Já viu o que eu falei Sobre Pablo e Pato, o revezamento Falei que não foi... Aliás, era a partida número 50 do Tietê Tietê, que partida horrível que você fez Que partida horrível que você fez Mas no último vídeo eu já falei bastante sobre o jogo Então isso aqui vamos falar só de notícia O jornal argentino Olé repercutiu de imediato A eliminação humilhante do São Paulo para o Minasol E falou que o São Paulo foi humilhado para um time de quarta divisão da Série A O que não é mentira E relembrou que o São Paulo vai jogar contra o River Plate No dia 17 de setembro Então os argentinos estão rindo de São Paulo lá O Olé também destacou os números da partida Destacou que foi 73% de posse de bola Do São Paulo 24 chutes a gol 643 passes 2 gols em 94 minutos Isso foi o que o São Paulo conseguiu fazer E sofreu 3 gols Sofreu 3 gols de quem? Do famoso quem? Do famoso Zé Roberto Vamos falar um pouquinho do Zé Roberto Que estava no Bayern Do Emirados Árabes Até então não ia jogar Ia vir para o Mirasol para treinar Há duas semanas atrás Não tinha dado certo E aí ele foi escalado por WhatsApp 48 horas atrás Eu não estou brincando Parece um pesadelo, mas foi isso E daí ele passou a madrugada Pegando um avião para São Paulo Chegou, treinou, regenerou Isso tudo foi em 48 horas E jogou Entrou Fez dois gols E ele falou Nem nos meus melhores sonhos Eu imaginei isso acontecendo na minha carreira Eu não estava nem preparado para jogar O telefone tocou Eu peguei um avião Eu entrei e marquei dois gols Palavras de Zé Roberto Cara, isso é futebol, Zé Roberto Isso é futebol Ele tinha a chance de jogar apenas um jogo pelo Mirasol Porque o contrato dele era esse Enquanto o Mirasol estiver vivo Ele está vivo no Mirasol E aí ele era vice-artilheiro Ele foi vice-artilheiro da Série B no passado pelo São Bento Pudia achar que ele só atuasse por 90 minutos Mas ele garantiu o Mirasol É isso aí, Zé Roberto Parabéns para você Vamos falar agora do São Paulo Que desde 2012 Esse é o 31º campeonato Em que foi eliminado 24 em mata-mata 14 na era leco 14 na era leco Parabéns 15 anos sem paulistas Só chegou na final do paulista O tempo todo Uma vez foi no passado Vocês já sabem o que aconteceu, né? E pela primeira vez na história O São Paulo fica uma década sem conquistar um título Por que uma década? Porque a década começou lá em 2010 Quando chegar em dezembro de 2020 Fechou a década E ainda não teremos terminado nenhum campeonato brasileiro E nem nenhum outro campeonato Quer dizer, encerrou qualquer chance De ter feito um título nessa década Parabéns aos envolvidos Carlos Léo Carvalho Renaldo Louvente Leco Aqueles que estão vindo agora como candidatos Tanto de oposição como situação Roberto Natel Júlio Casares Parabéns aos conselheiros envolvidos também Que fizeram conchados E mantiveram esses nomes Tanto tempo no poder Parabéns a vocês Muito, muito parabéns mesmo Deixa eu ver se falta alguma notícia São Paulo nunca havia sido derrotado Pelo Mirasol Em sua história Gente, não queria gravar um vídeo desse Mas eu vou te falar um negócio Estaremos aqui no campeonato brasileiro Transmitindo a narração de todos os jogos Foi terrível estar ao vivo com vocês E não poder chorar Que é o que eu faço Agora eu vou sumir durante um tempo Amanhã eu tô escrevendo pro site Mas vocês aguardam um vídeo meu assim Só o que já tá gravado Sabendo que deve subir amanhã Mas o vídeo meu Aguardo só a segunda Porque eu estou Revoltadíssima Revoltadíssima Não tenho palavras pra falar O que aconteceu hoje E o que vem acontecendo E o pior É o acúmulo De todos esses anos Esse que é o pior de tudo É o acúmulo A gente honra isso daqui Até o pingente É de São Paulo E a gente não Tem essa Não é recíproco É isso Grande beijo pra todos vocês Tchau 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 Tchau